Isso, eu consegui, mas esse foi o meu maior erro. Eu achava que ela não ia perceber, então eu mexi nas joias. Aqui está, as joias que ela tanto guarda em segredo. Eu estava muito curiosa para saber o que tinha dentro da caixinha. De repente, eu encontrei um brinco muito bonito. Nossa, mas esse brinco é igualzinho a da minha vizinha. Espera, mas ela desapareceu faz duas semanas. Eu peguei esse colar. Mas espera, eu tenho certeza que é da minha prima que desapareceu. Minha mãe chegou mais cedo. Você não gosta de respeitar as regras da mamãe? Mãe, essas joias... Essas joias são os meus troféus. Como assim? São as minhas vítimas. Infelizmente, eu estou precisando de um anel na minha coleção.